A estreia do Jotinha E mais, começou também a 6ª Copa Regional de Futebol E deu empate, nós vamos bater um papo também aqui no nosso estúdio Com o coordenador Zolinha, vai falar tudo sobre essa competição E mais, Futebol do Maximin vai a Glaucilândia Vence os dois jogos amistosos E você confere também aqui no nosso Momento Esportivo Encerrado no final de semana o torneio de peteca do Maximin Clube, nós fomos lá e você vai conferir os melhores momentos Aqui no nosso Momento Esportivo Equipes de Minas Gerais, estreiam com derrota no Brasileirão de Futebol Essas e outras notícias, agora Momento Esportivo, 14 anos no ar, dedicados ao esporte local E regional, você pode mandar a partir de agora Suas perguntas aqui para o nosso Momento Esportivo YouTube, lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Momento Esportivo 20, tudo junto Pode mandar suas perguntas agora pelo chat Que a gente vai encaminhar para os nossos convidados Abrir o programa de hoje Dá-nos boas-vindas ao nosso amigo Luzão, técnico do Jotinha Boa tarde, Luzão, seja bem-vindo Boa tarde, Luzão, é um prazer estar aí de novo No melhor programa esportivo da cidade, né? 14 anos aí no ar, então é um programa É um programa muito honesto com os atletas da cidade Com todos os esportes, né? Então agradeço imensamente estar aí de novo Você tem cadeira cativa aqui, né, cara? Quem trabalha, sério, a gente tem cadeira cativa aqui É, quem trabalha conquista, né, Rubão? É, é verdade O garoto do Robinho, olha a cara dele lá, gente Vamos mostrar, fechar nele Robinho, seja bem-vindo Por que esse nome, Robinho, seja bem-vindo Ao nosso Momento Esportivo? É, meu treinador Dandão Me deu esse apelido, né? Meu nome não tem nada a ver O nome é Davi Lucas, tenho 10 anos Não precisa nem perguntar por que te deram esse nome Ele te falou por que deu esse nome? Ele falou que eu pareço muito com o Robinho Você que está assistindo aí Acha que ele parece com o Robinho mesmo? Manda aqui no chat do YouTube o Momento Esportivo João Vitor, goleiraço do Jotinha Seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo Obrigado, Rubão, boa tarde a todos O nome é João Vitor, tenho 13 anos Jogo pelo Jota, um ano Jota, pra quem não sabe, está aí no Instagram, né? O Juventus, desde 1960 É, 1960, né? Está aí Está em existência o Juventus João, vamos começar falando dessa categoria de bairro Olha, o Jotinha vai participar Foi convidado a participar do torneio Em patrocínio em julho Em julho, em julho Está marcado para julho Então já vai preparando Nem que tem patrocínio Já patrocínio E quando alguém patrocínio Precisa de dinheiro Uma coisa leva a outra, né, Rubão? É verdade Luzão, conta aí Já abertura Ontem Quais as categorias que vocês entraram aí? Então, Rubão Ontem começou a Copa Integração Na categoria Sub-12 e Sub-10, né? Teve as estrelas dos times, né? Participantes E estamos na competição com as categorias 17, 15 Que ia ter, mas não conseguiram começar essas rodadas, né? O Sub-14 que já jogou Já estamos classificados, já, né? O Sub-14 já jogou, já E ontem foi a estreia do 12 e do 10 O 12 ganhou E o 10 também ganhou, né? Na estreia A gente fez o Covid para o Júnior Borges Mas ele está muito ocupado O Júnior ultimamente está muito treinado Ultimamente, não, sempre, né? Sempre, o Júnior não tem tempo, não Sempre, sim Não tem tempo Talvez, Júnior, para vir aqui Para a gente bater um papo Vai lá Os garotos Robinho, você fez gol lá? Fiz Fiz um de falta Cara Tem esse gol aí, Maurício? Um gol? Não Um golaço que o Robinho fez A gente vai conferir agora Se o Maurício já estiver no ponto aí Se não estiver A gente vai Vai bater no papo Que a gente mostra Você dá ele Quem que é Liliane Pereira, Robinho? Você conhece? Não Você conhece? Conheço, é minha mãe Tá claro Ela está aqui ao vivo Mandando um abraço para você Falou que você é lindo E tal Mandando um abraço Mandando um abraço para o Jotinho Vai lá Ei, João Robinho Esse foi o gol que você fez? Não Esse aí foi do meu colega Miguel Foi do Miguel? Vamos conferir lá o gol do Miguel Olha que pancada lá, gente Essa aí foi a jogada ensaiada, Robão Pode comentar, Luzão Foi a jogada ensaiada Que o Miguel fez O Miguel lá de Lontra E que teve aqui com a gente Ele, mas o Juan O Rafa e o Luan Junto com o Renan Que a gente O Juventus já está nessa daí De agregar valores também Então dá oportunidades Como eles são de cidade pequena Então não tem um time São de Lontra? São de Lontra Não tem um time lá formado Então a gente tem essa parceria também Com os outros educadores de lá Então a gente tem que abrir A gente tem que abrir oportunidade Para os meninos Já que o Juventus já vem Nessa característica também Então eles também estão participando O Miguel participou do 10 Inclusive lembrando que Lontra será sede Dos Jogos Escolares de Minas Gerais Na fase microregional De 15 a 21 É agora de maio De maio Lá, só o futsal, tá? O ano passado a gente foi lá E também teve só o futsal Saiu agora essa semana E as outras modalidades Handball, basquete Vôlei, xadrez Será em Bocaiúva De 5 a 11 de junho Então saltando aqui Ótima oportunidade para os meninos, né? Para a cidade, né? Sim, lá é uma cidade bacana Muito organizada Mas dá um abraço para o prefeito lá Que é nosso amigo Secretário de Esporte Para a Cíntia também A galera, se tem que citar o nome aqui agora Eu tenho que citar o nome todo mundo É muito legal o trabalho Da galera lá Pode continuar falando Um abraço também para o Renan lá, né? Que tem um trabalho excelente com as crianças Do futsal, muito bacana Do futsal ele tem um trabalho também, né? Renan bacana Então é É bom ter essas pessoas Por perto da gente, né? Pessoas boas, né? Né, Rubão? O Yuri está falando aqui Parabéns, Rubão Show de bola O Luzão é o melhor treinador de base de Montes Claros Sou grato a ele Pela oportunidade que deu Ao meu filho Arthur Arthur Ferreira Que está falando aqui É o Yuri, né? O Yuri é nosso parceiro aí Leonardo Couto também está mandando um abraço Falou de excelente trabalho Valmir Ferreira Valmir Jardim Olímpico Está mandando um abraço para você também Parabéns pelo seu trabalho Gostei de saber da camisa do Norte Já está disponível a venda Não O Norte não Amanhã será o lançamento do Norte Da camisa E nós iremos lá amanhã Viu, Valmir? E você vai ficar sabendo aqui também Tudo no momento esportivo Liliane Garotão Vai longe E aí, João Você escolheu ser goleiro Ou alguém te colocou no gol Porque não tinha outra opção Ou porque você realmente quer ser goleiro? Oh, Rubão Antes eu jogava na linha E como incentivo Minha família São tudo goleiro Eu peguei o incentivo E comecei a jogar no gol Comecei a pegar no gol A dar pé nessa posição E agora eu estou onde é que estou Disputando altos, campeonatos E é isso Você tem Você já está há quanto tempo no Jotinho? Eu estou há um ano no Juventus Antes do Jotinho você jogava onde? Lá na 1-3-5 3-5 é aquela ali É a quadra sintética Perda Copasa ali no centro Do Jair Um abraço para o Jair também, viu? Começou de lá, Rubão Quando meu tio começou a me treinar lá Eu fui adaptando E comecei a jogar campeonatos Gabriel falou que Robinho joga muito Joga demais Agora chegou um mensagem para caramba Liliane Parabéns, Rubão, pelo apoio esporte Obrigado Júlio Rafael João Vitor vai longe Daiane Fonseca Parabéns, Luzão Excelente trabalho Renan Renan lá de... Agora é o Renan lá de Lontra, né? Agradeço a Luzão e ao Juventus Pela oportunidade que estão dando aos nossos garotos Simone também Parabéns ao Davi Lucas Joga muito O Elton Aguiar Parabéns, Luzão E aí está chegando Tista Do Futsal Está mandando um abraço também Tista também Os meninos também Tudo passa por eles Então não pode deixar Não pode deixar de fora O trabalho que o Tista tem Com essa garotada Que o Futsal é... É verdade Tem que estar ali Atrelado ao futebol de campo, né? É verdade Lá na... Os meninos do Indinho Inclusive jogavam com ele Disputou Mineiro Sub-13, Sub-15 Continua, né? Lá na Praça de Porta Continua, né Tista? Lá Patrícia Moraes Está mandando um abraço para você Júlia Rafael Marco Aurélio Cardoso Muita gente Vamos falar do time lá, Luzão Ontem vocês ganharam Da equipe Do gol de ouro 10x0? Eu não... Bom, ontem Foi a estreia, né? Dos meninos, né? Eu não... Todo mundo me conhece Eu não gosto de falar de placar Eu gosto de falar Que as crianças Brincaram de jogar Nessa idade Você vai brincar de jogar, né? Respeitando muito Os adversários Nós, treinadores Temos que ensinar Isso aí para eles Sempre respeitar Não interessa o placar Mas temos que respeitar Que o Nego Está à frente ao gol de ouro A gente sabe Excelente treinador De todo o know-how Que ele tem, né? No futebol aqui de baixo Está convidado, viu, Nego? Para vir aqui Está precisando vir aqui mesmo É, demorou Então, a gente... Eu não gosto de placar Falar de placar Eu gosto de falar Que foi um jogo bom, entendeu? Que todos os atletas Aprenderam É bom, Luzão, falar isso Porque a gente falou placar Fica parecendo que está Esnobando, né? E não é Primeiro que a gente sabe Que 10 anos é trabalho Está começando a base agora Está começando O coletivo mesmo Porque antes era Recreação, né? Já perdi muito Desse placar Do placar elástico, né? Mas a gente não para De trabalhar por causa disso Tá Robinho, você jogou No sub-10, né? É Você fez um gol Maurício Acho que Maurício A gente tem um gol dele aí, né? Um gol de falta Um gol de falta Se o Maurício já tiver O gol de falta dele aí Para a gente passar Ele e... Como é que foi a jogada Para até chegar a falta lá? Você lembra, Robinho? Não me lembro muito, não Só sei que o meu amigo Sofreu a falta Aí eu pedi para bater E fiz o gol Você já fez quantos gols de falta? De falta? Não sei muito, não Já fiz muito gol de falta Qual que é a posição Que você mais gosta De jogar futebol? Ou... De volante É? No meio, na frente da zaga De volante... Qual que é a característica sua? Você é aquele cara Que chuta muito de fora da área É habilidoso com a bola Gosta de lançar Garçom Qual que é a característica sua? Essa aí não, viu Maurício? Essa aí é a outra É uma que ele cobra de fora da área De madeia aí Lançar Fazer os caras Deixar na cara do gol Parece fazer o gol Garçom João Você que é goleiro É a profissão mais sofrida Que tem no futebol, né? Você já pensou nisso? Ele sofre Ele sofre Sofre muito, né, João? É, João A barra é pesada Porque qualquer coisinha Você meio que ferra com o time todo Exatamente, né? Você pode ir do seu inferno Na mesma velocidade, né? Na mesma velocidade Quem é o goleiro Que você inspirou Para virar Para você ir Para essa posição? Robão Vou falar a verdade Você foi meu tio Quem é? Como é que ele chama? Reinaldo Eu assisti Reinaldo do Boca? É Ah, um abraço para o Reinaldo Assisti ele jogar as peladas Jogo, assim Lá perto de casa Qualquer lugar, assim E peguei Comecei a jogar E inspirei nele Pois é Reinaldo está precisando Voltar aqui também, né? Sumiu Fazer um trabalho lá no Delfino No Boca, lá, né? E ele é treinador de goleiro nosso, né? Então, do Juventus, né? Nós temos o departamento E ele é um Faz parte da comissão técnica Do Juventus, a Reinaldo Com esse trabalho dele Com os nossos goleiros, né? Que bacana Com a base também Eu sei que você trabalha Ele trabalha muito com adulto, né? Isso Mas é um trabalho legal Aí, tá vendo imagens aí Da equipe do Jogos Maurício vai encontrar o gol A gente vai É esse aí É esse aí? É Ô, Robinho Você é pequenininho, cara Essa pancada que você deu aí De onde que você arrumou Essa força aí? Igual o arroz e feijão Que eu compro todo dia Arroz e feijão Essa pancada Vamos ver o gol dele lá de novo Vai, narra aí, Robinho Você que chutou aí Você é igual o Marcelinho Marcelinho, Robinho Pequenininho Mas com uma força Violenta no pé É? É Nunca vi jogar não Mas meu pai Sempre me fala dele Mas pega vídeo Tem vídeo dele Mais no YouTube Vamos conferir de novo Você bateu lá na gaveta Cara Isso aí foi sorte Habilidade Fala pra gente Tudo calculado Muito bem Tudo calculado Crack é assim, né? De onde você mesmo espera Sai lá É o seguinte Nós estamos batendo papo Com a galera do Jotinha Do Juventus de Montesclados Que estreou Na Copa Integração de Futebol A gente vai pro intervalo Daqui a pouco A gente volta Pra continuar o papo com eles E vamos ver os melhores momentos De Maximin E Glossiland E também A peteca de areia Já já a gente volta E aí